O que fazer com aqueles que não querem, mas querem querer? Eles querem ter a vontade, querem ter a motivação, mas não têm. O que você faz com isso? Na verdade, eu não sei como é que a gente resolve isso aí. Mas supondo-se que o sujeito esteja em um estado de impotência volitiva, ele quer querer, mas ele não quer, e ele se queixa disso. Eu diria o seguinte, você vai afastar tudo aquilo que você diz que quer. Vai sobrar só aquilo que você não pode viver sem aquilo. Alguma coisa ele vai querer mesmo. Sempre vai ter alguma coisa no fundo. Mas acontece que a fantasia, o que a gente chama de mero desejo, o desejo não chega a ser uma vontade ainda. É uma coisa que lhe passa pela cabeça e que não tem profundidade. Então, você vê uma mulher gostosa na rua, você tem o desejo dela. Isso não quer dizer que você vai ir atrás dela e fazer alguma coisa e casar com ela no fim. Então, a multidão de desejos encobre o que é a vontade verdadeira. Então, não se trata de reforçar a vontade dele, mas de apagar a multiplicidade dos desejos. Fazer o cara se desiludir com esses desejos. Não, isso aí você não quer mesmo, isso é besteira, isso é frescura, teatro. Para encontrar o que ele quer, alguma coisa todo mundo quer. Hoje em dia é difícil, porque os objetos de desejo que são mostrados a nós são em número indefinido. Você liga a televisão e pronto, já apareceu trocentos. Eu quero um Honda não sei o que, eu quero ir no hotel das Bahamas. Com a idade isso diminui? Diminui, mas diminui na medida que dá, diminui a força volitiva também. Então, não adianta. Não é isso? É aquele negócio, aos 80 anos, o cara descobriu o que eu quero, só que agora não tem mais energia para ir atrás. Então, você tem que... Você acha a atitude mais importante do que a paciência? Com esse assunto? Eu acho que a imaginação do objeto desejado é o que mais importa. Se ele conseguir imaginar aquilo e ver se ele quer realmente aquilo. Por exemplo, eu acho que eu sou um cara que escreve com suficiente clareza para as pessoas entenderem. Isso eu quis desesperadamente. Eu não quero ficar falando sozinho. E eu não quero escrever um negócio pedante, que só eu e mais... Eu quero escrever para todo mundo e quero que isso funcione. Mas eu quis muito isso aí. E treinei durante muitos anos para conseguir. E consegui, ué. Mas isso eu queria mesmo. Tem outras coisas que você só disse que queria. Não é isso? Mas não estava disposto a lutar por aquilo. Se você ver o número de mulheres que eu disse que eu queria... Nossa, eu teria superado o Don Juan. O Meletre. Na verdade, eu não queria ninguém. Só fantasiando. Mas diante dessa oferta de desejos, como discernir? Ah, isso eu não sei. Isso aí cada um tem que se virar. Como é que eu vou saber o que o neguinho quer mesmo? Mas só ele sabe. No fundo, no fundo, ele sabe. Claro. Aquilo que você não pode viver sem. Aquilo que se você não tiver, você vai querer morrer. Não é isso? Isso aí. E, no fundo, as pessoas querem poucas coisas. Então, descobrir essas e fazer essas. Mas, de fato, o número de objetos de desejo cria um monte de fantasias. E você se perde no meio daquilo, pior, você tem o negócio do desejo mimético e complica mais ainda. Quer dizer, você acha que é aquilo porque você acha que os outros estão querendo aquilo também. Mas complicou mais ainda. Então, isso aí se resolve por redução. Você está entendendo? Não é fortalecer a vontade. Não, não, não. É só concentrar no que você realmente quer. Não, não. Obrigado.